Ele disse que eu sou louca, doidinha, querendo dar Soca tudo na minha chota, até seu piru estourar Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Taca piru na minha chota e passa gloque na minha cara Do que eu recebi minha chamada? Taca-taca-taca-tacatá, toca-taca-tacatá Toca fio na minha στα E passa a glocke na minha cara Taca-taca-taca-taca-tacatá Taca-taca-taca-tacatá Você tá capuladão E E bota forte na minha utan Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervoso e bota forte na minha chota No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Não rola se tiver pentão, só rola se tiver pentão Quando eu fiquei de pai pra eu achei que ia me assaltar Taca, 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 taca Hoje eu só quero te dar um ritmo da cá Hoje eu só quero te dar um ritmo da cá A um lixo é sempre, né?